Oito casais famosos trancados numa mansão durante um mês. Eles passam por todo tipo de prova na disputa por um prêmio de um milhão de reais. E não basta ter cumplicidade. No novo reality da Record, maridos e mulheres também precisam de muita força física, o que, para muitos casais, é a parte mais fácil da relação. Não é gordo, né? Quando o assunto é força, Juju Salimene faz de tudo para empatar com o marido. A gente consegue fazer muita coisa igual no treino, mas eu nunca vou superar, né? A força dele é bem maior que a minha. Mas Felipe admite, no relacionamento, a mais forte é ela. A Juliana que resolve as coisas. A força física também é importante na relação de Rafael e Tuani. Eles treinam juntos. Um ajuda o outro para melhorar cada vez mais. Eu acho que a gente encaixa bem, a gente tem uma boa sintonia nisso. Acho que a gente tem a mesma cabeça, né? Em algumas provas do reality show Power Cup Brasil, os casais vão precisar de força física e também de força emocional. Será que eles estão prontos para apostar na capacidade de superação do companheiro? O programa estreia terça-feira, dia 12. Quanto vocês acham que os seus maridos merecem nesse primeiro desafio? Passam suas apostas. Roberto Justus comanda o jogo entre os oito casais famosos, que vão ficar 30 dias confinados em uma mansão. Eles vão passar por muitas provas e a dupla vencedora vai levar um milhão de reais. Do lado de fora da casa, Ana Paula e Rodrigo dão um conselho. Investir no equilíbrio é a melhor receita para vencer qualquer desafio. Somos unidos, bem unidos. E quando um tende a cair, o outro ajuda e vice-versa. Às vezes tem alguns atritos, mas a força do casal está nos dois. Esse reais vai ser demais, gente. Vai ser muito bom! Então a gente reforça o convite, né? Terça-feira, às 10h30 da noite, depois do Jornal da Record, começa o Power Couple Brasil. Você não pode perder.